Bom dia, já cheguei a Vila Real, vou agora em direção ao local onde vai ser o concerto com o Gonçalo, que eu não por acaso sei onde é que é, não estou muito longe, só que eu ouvi para cá, era para gravar a viagem, passar o túnel, mas infelizmente não sabia onde tinha posto o cartão. Estupidez mesmo. Mas agora vamos lá em direção ao local do concerto. Estupidez. 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 Chegámos ao fim de mais um vlog, hoje estivemos aqui em Fridão a ver o WRC, porque o Rally passa aqui na minha cidade, o que é altamente, e basicamente o WRC pagou-nos para estar aqui, não foi? Foi. Agora vai-nos para cá o jantar, vamos aproveitar, e por isso vemo-nos em breve aí em outro vídeo. Até ao próximo.